Música Quantas vezes pedi e até implorei para encontrar alguém Que me traga amor, que me tire essa dor que eu não sei de onde vem Quantas noites chorei, fantasias busquei para enganar meu coração Quantas vezes menti, mas não pude fugir dessa minha solidão Não suporto essa vida sem ninguém Ou será que eu não mereço ter alguém Preciso ser feliz, preciso de amor Tô cansado de andar por essa estrada solitária Tô cansado de viver sozinho Sem ninguém pra perguntar pra onde vou Que vou fazer, que horas vou voltar Tô cansado de andar por essa estrada solitária Tô cansado de viver sozinho Sem ninguém pra perguntar pra onde vou Que vou fazer, que horas vou voltar Música Música Quantas noites chorei, fantasias busquei para enganar meu coração Quantas vezes menti, mas não pude fugir dessa minha solidão Música Não suporto essa vida sem ninguém Ou será que eu não mereço ter alguém Preciso ser feliz, preciso de amor Tô cansado de andar por essa estrada solitária Tô cansado de viver sozinho Tô cansado de viver sozinho Sem ninguém pra perguntar pra onde vou Que vou fazer, que horas vou voltar Tô cansado de andar por essa estrada solitária Tô cansado de viver sozinho Tô cansado de viver sozinho Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor E bem Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas o meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz De ser feliz Seja como for Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Quando te encontrei Quando te encontrei Eu quero mais 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 Viver em paz Viver em paz E ser feliz Seja como for Orse Eu quero mais Fino Amém. 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 Cheia de manias, toda deigosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Essa barra quer gostar de você. Outra vez. Outra vez. Meu Deus. Meu Deus. Onde está essa mulher? Que eu não acho. O dia amanhece pela cidade, eu amanheço só com saudade. Não sei onde está essa mulher. Não sei onde está essa mulher, onde se escondeu. Se alguém encontrá-la, diga que estou sofrendo. Volta mulher pra casa, eu estou morrendo.